Sabe quando você quer jogar um RPG, mas você tá meio... Pois é, agora você tem a solução disso. Música Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Estamos de volta para mais um unboxing. E esse daqui é de um jogo de cartas. Se chama Middle-earth Colletable Card Game. É, é o jogo de cartas colecionáveis da Terra-média. E eu nem sabia da existência desse joguinho. Quem me falou desse joguinho foi a Thalita Barros. Uma fofa, fofíssima lá de Fortaleza. Thalita, muito obrigado. Um beijão para você. Muito obrigado mesmo. Eu estou super ansioso para ver isso daqui. Ela colocou umas fotos dos joguinhos. Ela tem vários jogos de RPG. Ela manja bastante de RPG, de tabuleiro, de cartas e tudo mais. E ela colocou umas fotos lá no Dragão Verde, nosso grupo de discussões. Se você não conhece o Dragão Verde, a descrição do link está aqui embaixo. Então você pode clicar lá no Facebook e participar. Mas antes de eu contar mais, já dá o like aqui. Porque o pessoal começa a assistir o vídeo e esquece de dar o like. Não é mesmo? Então manda aquele joinha para a gente aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, opa, aqui ó, botãozinho de inscrever e do lado tem o sininho. No sininho você vai saber das notificações. Ou seja, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber um e-mail te avisando. Olha que bacana. Lá no nosso grupo de discussões, o Dragão Verde, né? A gente tem bastante participação da galera aqui que assiste o Tolkien Talk e tudo mais. Acabou que um dia a Thalita já tinha colocado alguns RPGs dela lá de mesa, de tabuleiro. E aí ela colocou umas imagens de uns jogos de cartas. Aí eu comentei no post, poxa, que bonito, que legal. Aí ela falou, pô, você gostou mesmo? Então eu vou te mandar um deck. Aí eu falei, caramba, sério que você vai me mandar? Ela falou assim, não, eu vou te mandar um deck então de cartas para você ver como que é legal, como é bonito. Aí eu falei, poxa, que gentil. Então eu vou fazer um unboxing. Quando ela falou, opa, você vai fazer um unboxing? Ela falou assim, não, então eu não vou te mandar nenhum deck usado, vou te mandar um deck novinho. Então o que ela fez? Ela comprou no site que tem esses decks. Caramba, a pessoa mandou um monte de coisa aqui para não ter risco de misturar. Ela comprou, comprou num site importado, esses decks aqui, que eu vou explicar para vocês. E comprou um deck novinho, acho que é isso. Então na caixinha tem esse monte de papel aqui e magicamente essa sujeira todinha aqui vai subir da mesa. Quer ver só? Olha lá. Não falei? É uma mágica. Agora está tudo limpo. Isso é a mágica da edição. E aqui dentro desse saquinho tem um deck. Olha, que legal. Tem um deck e já chegou uma cartinha extra. Que demais, meu. Mandaram um Gollum aqui. Caramba, esse aqui está em português. Que demais. A Thalita além de ter me mandado esse daqui e ter vários RPGs, ela traduziu o manual de instruções desse jogo aqui. E disponibiliza o PDF para download. Então depois de qualquer coisa eu posso colocar no blog do TT o PDF para download. A gente faz uma materiazinha, coloca umas fotos. Nesse vídeo vocês vão ver umas fotos maiores. Eu vou mostrar as cartas, mas vou colocar na tela umas maiores. E aí eu vou colocar o PDF que ela traduziu para quem quiser jogar. Você pode jogar de 1 a 5 jogadores. Então você pode jogar sozinho ou by myself. Ou pode jogar com mais 4 amigos. Por quê? Cada um deles tem que ser um dos magos. Então o jogador ele é ou Gandalf, Saruman, Radagast, Paland ou Alathar. E aí as pessoas tem que tentar ou corromper os magos ou destruir o Anel da Perdição. Só que quando um jogador está sendo mago, os outros 4 são do Exército das Trevas. Então você tem um deck do bem e um deck do mal. É bem bacana porque você joga com as duas opções. Então quando o outro está sendo mago você tem que tentar destruir ou corrompê-lo. E quando você é o mago todo mundo vai tentar te atacar. Esse jogo foi criado pela Iron Crown Enterprises. É. A Coroa de Ferro. Ele foi lançado de 1995 a 1998 e tem algumas expansões, algumas versões diferentes. Eu vou mostrar primeiro aqui a caixinha e depois eu vou falando mais. Olha que bonitinho. Ele é tipo uma massa de cigarros. Está vendo? É um deckzinho mesmo. Bonito pra caramba. Ele é importado. Então você vê aqui o selinho. Aqui ó. The Middle-earth The Wizards. Eu vou falar porque chama The Wizards. The Wizards Unlimited Starter Deck. Ou seja, é para quem vai começar. Tem 76 cartas e 1 manual. E ele vem abrindo aqui. E tem um lacrezinho daqui. Bem de cigarro mesmo. Olha que bacana. Eu quis abrir com cuidado porque eu quero guardar esse plástico aqui. Acho bonitinho. Depois eu recorto o selo e coloco dentro do deck. Eu sou super cuidadoso com as minhas coisas. Com livros, com brinquedos, com jogos e tal. Bem coisa de nerd mesmo. Porque eu sou nerd. Eu não sou geek não. Essas coisas de geek é muito chique. É muito novo. Eu sou nerd mesmo. É old school. Porque nasceu na década de 80. Não tem esses negócios não. Olha que legalzinho aqui ó. Consegui tirar tudo. Depois eu só passo uma tesoura e corto dentro do deck. Em 1995 foi lançado o deck do The Wizards que continha os principais personagens como o Gandalf, o Frodo, o Aragorn, dentre outros. E as cartas mais básicas de inimigos como os orcas, as regiões básicas, topo dos ventos, essas coisas todas. Vou deixar aqui ó. Deixar do lado do Frodo. Então você tinha isso em 1995. Olha que legal. Tem dois packzinhos. Em 1996 saiu o pack do The Dragons, ou seja, a primeira expansão desse daqui, mas que tinha uns dragões, outras criaturas, né? E alguns locais que não tinham antes, por exemplo, no deck básico, que eram relativos à parte norte do mapa. Aí também foi lançado o último Dark Minions, ou seja, os seguidores negros, que aí você tem mais criaturas das trevas e também regiões subterrâneas. Dentre essas criaturas temos as criaturas tumulares, que foi tema do TT 200, né? Na nossa segunda centena de TTs eu coloquei essas criaturas tumulares, mas o pessoal postou bastante. É um vídeo que tem bastante vivos e a gente faz algumas análises sobre o que elas poderiam ser, né? Tem muitas criaturas que eu faço que não existem essas respostas, mas aí a gente vai procurando pelo menos as coisas que seriam mais apropriadas para elas. Olha que bonitinho. Aqui no meio você tem o manual, cheio de figurinhas e tal. Olha que bonitinho isso aqui, cara. Explica direitinho. Aqui tem a simbologia, o índice e aí aqui você tem um mapinha da Terra-média indicando as regiões. Achei super legal, muito chique. Vamos deixar aqui. Depois você tem o leader's eye, ou seja, o olho sem pálpebra, que aí já é um segundo set que você pode controlar os espectros do anel. Tem o against the shadow, que você consegue pegar outros recursos e até versões corrompidas dos magos. Tipo um Saruman, meio From Hellman, meio dark, louco, né? Depois você tem o The White Hand, que é uma expansão que também você pode controlar outras criaturas das sombras. E aí você tem um que é tipo um catadão colecionável, que é o de 1998, um dos últimos, que é o Middle-earth Challenge Decks. Que tem 10 decks juntões, assim, é tipo uma caixona, bem, bem chique. E depois lançaram uma expansão ainda chamada The Balrogs, mas aí, como os Balrogs eram tão fortes, não deu certo. Porque você tinha que ter outras criaturas para controlar eles, um exército de Orcs, uma tropa de Trolls, então ficou mais difícil, não conseguiu. Enfim, Iron Crown era uma empresa que foi criada em 1980 por dois estudantes da Universidade de Virginia. Eles fizeram faculdade nos anos 70, quando o Senhor dos Anéis explodiu nos Estados Unidos, com o movimento hippie e tudo mais. E eles fundaram a Iron Crown Enterprises. Fizeram jogos de tabuleiro, jogos de carta, e um deles é esse daqui, do Middle-earth Collectible Card Game. É um jogo que não foi lançado no Brasil, então você tem que importar. No caso, a Thalita compra em uma loja que tem lá no Rio de Janeiro. Mas também você acha em eBay e esse tipo de coisa. Agora, você pode comprar tanto os decks quanto casas avulsas, boosters, tem várias coisas bacanas separadas. E o legal é que você pode jogar sozinho. Então, eu vou jogar hoje à tarde e já vou estar brincando aqui com os meus decks. Vamos ver aqui. Tem umas cartinhas. Todas elas têm o verso do Olhos Sem Pálpebra. E aí elas são em inglês. Só que aí você tem a criatura, o local, e aí tem as informações do jogo dela, mas também tem uma citação do Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Tem uma do Palantir. Olha que legal. Aqui tem uma criatura tumular. Olha que legal. Barrow White. Barrow White. Essa aqui é uma criatura tumular, que a gente viu no TT 200. Então, aí abaixo você tem aqui, para dominar ela, você tem que ter x outras cartas, tipo uma mana de Magic. E aí ele fala assim, uma criatura undead, ou seja, um morto vivo. E aí tem uma citação aqui. Olha que legal. Então são dois olhos com uma luz pálida. Então é bem aquela descrição que a gente tem no Senhor dos Anéis. Aqui tem o Lord of the Rings One, ou seja, a Sociedade do Anel. Aqui tem o ataque do Gandalf com as chamas antes deles chegarem em Moria. Vocês lembram que tem um grupo de Wargs que atacam eles? É o único grupo de Wargs que é dito que existe em Iriador, porque os Wargs são sempre do outro lado das Mist Mountains. Aqui faz menção a isso. E aqui que a gente fica sabendo que existiam Wargs e Lobisomens em Mordor. Eu falei isso no TT dos Lobisomens. Então, se você não assistiu, você pode conferir. Aqui tem Isildur, os Homens da Floresta. Olha, o Elrond. Que legal. Mestre Elrond. O legal é que todas essas ilustrações aqui, o jogo, ele é anterior aos filmes do Peter Jackson. Então, você vai ver que as pessoas não tinham aquela visão estagnada do filme, né? O filme ele estagna muito. A gente costuma escutar muita gente falando, eu não consigo imaginar o Smallville que não seja do tamanho do filme. É porque é difícil, porque ele fica encurtido na sua mente. Mas todas as ilustrações aqui são totalmente livres desse tipo de situação, de estar com a mente travada numa imagem, né? Aqui são imagens 100% novas. Tem aqui o dos Wargs que eu acabei de falar. E é bonito, porque as ilustrações são bonitas, essas citações. As aranhas gigantes, espadas de Gondolin, os Cunhais do Oeste, que o Merry e o Pippin usaram. Em especial o Merry, né? Usou contra o rei bruxo de Angmar. Beregond, ó. Valoroso Beregond, que depois foi ser líder das tropas de Faramir. O Beorn, que eu ainda vou fazer o TT. Muita gente reclama comigo, mas não adianta. O personagem é difícil de fazer, tem muita informação. O Board. Caramba, o Arqueiro. Esse mini deckzinho aqui tá bruto, só viu? Coisa legal. Topo dos Ventos. Ele é uma localidade, né? Ele vem com esse fundinho diferente aqui, ó. Que bacana. Todos esses que é localidade vêm com um mapinha atrás. Moria. Isengard. Saruman. Aí você tem que controlar, né? Alatar. Um dos Magos Azuis. Rivendell. Ó, que chique. Veio Valfenda. Moria. Isengard. Aqui as Montanhas de Ferro. A Casa do Beorn. Aí como é localidade tem um mapinha aqui, não é o olho. Lórien. Olha que chique. Veio Lórien. Os Portos Cinzentos. The Great Havens. Aqui, ó. Outro Porto Elfico, que pouca gente lembra. Lá no sul de Gondor. Edlond. 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 O... O Sérgio já falou desse Porto Cinzento aqui, lá em Dol Amar. Olha, viu? O Gimli. Os Beornins. E aqui tem os outros personagens que eles inventaram. Por exemplo, como uma Elfa. Olha que chique. É uma Elfa. Uma Donzela Elf. Muito bacana. Gente. Eu acho... E aí o Kami mandou aqui um The Lord of the Rings Trading Card. Esse daqui ele mandou de brinde. É um Sméagol, ó. Baseado nos filmes. E é em Português aqui embaixo. Esse daqui é em Português. Mesmo esqueminha de jogo. Espero que o pessoal se anime também a procurar o jogo e brincar. E se divertir aí. Às vezes até reunir uma galera na sua cidade. Você tem mais gente na sua cidade. Quem sabe vocês não compram uns dois, três decks todo mundo junto e sai brincando, né? Galera, peço que vocês curtam aqui o vídeo se você não curtiu ainda. Peço que vocês nos ajudem. Você pode ajudar curtindo o vídeo. Pode ajudar também comprando livros pela Amazon.com.br. Você quer um livrinho? Você vai aqui no link que a gente tem aqui embaixo. Que tem todos os livros de token. Mas se você quer um livro de outro autor, não faz mal. Você pega o link lá da Amazon e manda pra gente no inbox do TT. A gente vai pegar esse link e transformar num link pra gente. Ou seja, um link que vai dar uma comissão pro TT, mas você não paga nada além disso. Outra coisa que você pode ajudar é ser um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho tá aqui embaixo. Você escolhe a quantia que você quer doar. Muita gente tem ajudado e olha, tá sendo demais que a gente tá conseguindo investir em câmera e iluminação. Tá melhorando o canal, né? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Não deixem de curtir as nossas mídias sociais como Twitter, Instagram, o Dragão Verde, nosso grupo de discussões, a nossa fanpage, o nosso blog. Enfim, esteja junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT, o Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Um grande abraço.